Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês, pessoal, estamos começando mais um vídeo, bom, bonito e de graça, é claro, aqui para o nosso canal, um guassuano viajante, hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, agora são 5 horas, com mais 16 minutos, temperatura 22 graus, e nós já estamos na rua de novo, pessoal, estamos saindo aqui de casa, e hoje o destino é o Guarujá, estou descendo até o Guarujá, estou indo buscar uma pessoa lá, e vou levar vocês comigo aí, alguns trechos da estrada, fazendo o primeiro vídeo aqui na saída de Mojiguassu, e convido vocês, vamos comigo, eu aqui e vocês aí, do outro ladinho da tela, quero deixar aqui meu abraço, meu muito obrigado, para você que me acompanha, que gosta aqui dos meus conteúdos, meu muito obrigado, pedi para você não esquecer do seu like, do seu joinha, isso é muito importante aqui para nós, pessoal, e você que chegou agora, está vendo o vídeo do guassuano pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, para se inscrever não paga nada, é de graça, e você é muito bem-vindo por aqui. Tá bom, pessoal, vamos lá então, está começando a dar uma garoa, segundo a previsão, eu consultei agora há pouco, antes de sair de casa, segundo a previsão, hoje tem chuva quase que o dia todo, então provavelmente hoje vai ser uma viagem com chuva, mas vamos lá, a vida não pode parar, mais um dia começando, graças a Deus, estamos com saúde, né, e vamos lá correr atrás do nosso pão de cada dia. O dia está começando, eu queria clarear também, na verdade, acho que era até para estar mais claro já, como o tempo hoje está meio virado para chuva, então por isso que o céu está escuro assim, porque geralmente esse horário aqui, 5 horas da manhã, já está bem mais claro. Ontem vocês viram, né, eu fiz dois vídeos durante a madrugada, eu fui até o aeroporto de Guarulhos ontem, e depois eu trabalhei o dia todo ainda, pessoal, ontem o dia meu foi puxado, hein, eu cheguei aqui em Mojiguassu ontem, era 5h20 da manhã mais ou menos, esse horário aqui, ó, cheguei a esse horário, mas não deu tempo nem de cochilar, porque tive que trabalhar, cheguei aqui em Mojiguassu nesse horário, deixei a doutora lá no condomínio dela, quando eu cheguei em casa, já era 6 horas da manhã, e eu saio de casa para trabalhar 7h15, 7h20, então não teve como dormir, cheguei, fiz um café, tomei um café, depois tomei um banho e fui trabalhar, né, e aguentei ontem o batidão o dia inteiro sem dormir, não foi fácil não, mas graças a Deus, venci, estou aqui, né, também ontem eu dormi cedo, pessoal, ontem 7h30 da noite eu não aguentei mais, eu fiz alguma coisa lá para comer, comi, fui para o quarto, liguei a televisão, comecei a assistir, nossa, não aguentei, já desliguei e dormi, acordei com meu celular gritando aí, 4h15 da manhã, na verdade o celular despertando, né, e agora vamos lá, estou indo para o Guarujá, como eu falei, na volta vou dar uma passada rápida em São Paulo, acredito que, vou chegar aqui em Mujiguassu por volta de 4h, 5h da tarde, eu tenho que ir em 3 lugares lá em São Paulo, vamos ver o trânsito, né, como que vai estar, acho que ainda vai estar assim, meio tranquilo, porque ainda está em férias escolares, trânsito sempre tem, né, mas acredito que vai estar um pouquinho melhor, estamos subindo aqui a Avenida Mogi Mirim, por enquanto, tudo parado, né, tudo quietinho, o pessoal está dormindo ainda, mas daqui a pouco começa o trânsito, né, o corre-corre, aí o pessoal saindo de casa para trabalhar, pessoal, eu estou indo por aqui, porque eu vou passar aqui por dentro de Mogi Mirim, também aproveitar a deixa, né, e vou pegar a rodovia, ali em Mogi Mirim, para mim ir para o Guarujá, pessoal, olha, eu pego, vamos contar junto aqui, quantas rodovias eu pego, eu vou pegar a rodovia SP340 até Campinas, aí lá em Campinas eu vou pegar um pedaço da rodovia Dão Pedro, depois eu vou pegar um pedacinho da Anhanguera, depois a Bandeirantes, depois o Rô do Anel, depois a Imigrantes, depois a Piaçaguera-Guarujá, sete rodovias eu vou utilizar para mim chegar até o Guarujá, daqui até lá, é mais ou menos 280, 290 quilômetros, é uma viagem aí, se você for direto e fizer nenhuma parada, é de 3 a 3 horas e 15, não consegue fazer com menos, pessoal, porque chega ali em São Paulo, rodoanel, sempre dá uma enroscada, né, à noite, eu já cheguei a fazer, teve um dia que eu saí do Guarujá, era umas 10 e meia da noite, retornando aqui para Mojiguassu, aí eu consegui fazer com 2 horas e 40, andei bem, lógico, não vou negar aqui, eu acelerei bastante, andei aí 140, 150, alguns trechos, aí eu gastei 2 horas e 40, mas a média daqui até o Guarujá é de 3 horas e 15 a 3 horas e meia, eu tô saindo agora, né, agora são 5 e 20, 6 e 20, 7 e 28 e 20, é pra mim chegar lá por volta de uns 15 para as 9, mas eu vou dar uma parada, lógico, pra mim tomar um café, quando, antes de chegar ali no Rodoanel, eu vou parar ali no posto, no Campeão 38 ali, acho que é Cajamar, você quer antes de chegar aí na saída pro Rodoanel, ali próximo do segundo pedágio da Bandeirantes, eu vou parar ali, pra mim tomar um banheiro, tomar um café, eu combinei com a pessoa que eu tô indo buscar, e eu vou, nós vamos sair de lá por volta de 9 e meia, 10 horas, então eu não tenho tempo, espero que o trânsito ajude, né, e vamos andar aí no limite da rodovia, 110, 110, 120, 120, alguns trechos aí dá até pra acelerar um pouquinho mais, estamos chegando aqui na cidade de Simpatia, da Mogi Mirim, pessoal, eu tô com alguns pedidos de vídeos aí que vocês têm feito, mas eu não tô conseguindo fazer, gente, não tá dando tempo, eu, eu sempre faço meus vídeos, né, como vocês sabem, quem me acompanha, no meu horário de trabalho, nos meus deslocamentos aí pela cidade, eu vou aproveitando e gravando os vídeos, mas eu não tô dando conta, gente, eu tô vendo que eu vou ter que começar a fazer com o meu carro, depois do meu horário de trabalho, é que eu chego em casa tão cansado, já andei de carro o dia inteiro, então, se tem uma coisa que eu não quero nem ver na frente, é carro, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, o meu carro particular, ele fica a semana toda parada, eu não, não, não boto a mão no carro, só se acontecer algum imprevisto, às vezes, raramente eu saio durante a semana, mas geralmente o meu carro, de segunda a sexta, fica parado, semana passada, eu saí com o carro no domingo, só fui e saí com o carro domingo agora, ficou sete dias parado, eu sei que nem é bom, né, o carro ficar muito parado, a minha filha tem o carro dela, e às vezes eu falo pra ela, eu falo, filha, às vezes ela vai sair, eu falo, filha, saia com o carro do pai, pra dar uma mandada aí, porque tá muito parado, então, o que eu tava dizendo, eu, tô pensando, talvez, aí começar a fazer uns vídeos com o meu carro, depois do meu horário de trabalho, aos finais de semana, pra eu conseguir atender aí, vocês que tão me pedindo, passe a tal lugar, tal rua, tal bairro, mas é o cansaço, viu pessoal, eu tenho amigos meus, que falam, ah, você que leva a vida, né, só passeia, só anda, não, realmente, eu passeio, eu ando, mas, eu sempre falo pra eles, agora eu vou falar pra vocês aqui, você dirigir, pra você, pra sua família, você passear, é uma coisa, agora você dirigir profissionalmente, como eu faço, eu trabalho de motorista, né, é diferente, eu tô aqui, ó, eu não tô passeando, eu tô trabalhando, eu tenho horário pra cumprir, tenho horário pra chegar, horário pra sair, então, é complicado, não é, como você sair pra passear, né, você, não tem hora, a hora que chegar, chegou, você quer parar, onde você quer, se para, você quer demorar mais um tempo, você fica, agora, no meu caso, não, eu tenho, cumpri horário, né, não tô reclamando do meu serviço, não, pessoal, é muito bom, eu só ando com carro novo, ó, hoje eu tô com Corolla novinho, e o, as ferramentas de trabalho lá, só carro novo, é, então, eu tenho, assim, mordomias, eu posso, eu tenho um cartão da empresa, que fica comigo, né, um cartão de crédito, eu posso, eu tenho liberdade pra parar, tomar café, almoçar, enfim, tem as mordomias, mas, lógico, tenho as minhas obrigações aqui, que não são poucas, mas, eu agradeço a Deus pela capacidade que ele me deu, né, de fazer esse trabalho, de, de dirigir vários tipos de carro, de transportar várias pessoas, e uma coisa que eu agradeço a Deus muito, é dos livramentos que ele sempre me deu, gente, eu tô nesse, nesse ramo aqui de motorista, eu nunca trabalhei com caminhão, com ônibus, carreta, nada, sempre foi carro, sempre transportando pessoas, eu tô mexendo com isso desde 2003, eu comecei assim, do nada, eu conheci uma pessoa em Mojiguassu, que tava fazendo esse trabalho, ele começou a ter bastante clientes, comprou mais um carro, precisava de alguém pra dirigir, aí ele me procurou, falou se eu tinha vontade, de, trabalhar de motorista, executivo, aí eu falei, ah, eu tenho, mas, eu não conheço muita coisa, na época não existia nem GPS ainda, aqui no Brasil não, talvez fora sim, já tinha nos Estados Unidos, na Europa, naquela época era o Livrão, guia quatro rodas, aí ele falou pra mim, você sabe em São Paulo, eu já fui em São Paulo algumas vezes, mas sempre de ônibus, e quando eu fui de carro, eu fui de passageiro, nunca dirigi em São Paulo, não tenho nem noção como entra e como sai de São Paulo, aí ele me perguntou, mas você tem medo de fazer isso? Eu falei, não, medo eu não tenho, eu só não tenho conhecimento, aí ele falou, bom, então, se você não tem medo, já é uma grande coisa, aí eu comecei a trabalhar com ele, comecei a ir com ele, ele me mostrando, ó, como entra em São Paulo, como anda, e, comecei assim, eu tô aqui até hoje, desde 2003, já vai, 21 anos já, tô rodado, pessoal, tô muito rodado, aí eu trabalhei um tempo com esse rapaz, acho que uns 7 anos, trabalhei com ele de motorista, aí depois fui trabalhar pra mim, eu já tava bem conhecido no ramo, e surgiu uma oportunidade de trabalhar pra mim, aí eu comprei na época, isso foi em 2011 pra 12, eu meti a cara, fui lá na Toyota, comprei um Corolla zero quilômetro, inteirinho financiado, eu já tinha bastante contatos, né, e comecei a trabalhar pra mim, comecei a trabalhar pra mim, trabalhei 8 anos pra mim, cheguei a ter 3 carros rodando, e aí entrou pandemia, um monte de coisa junto aí, eu acabei parando de trabalhar pra mim, entrou Uber, na época eu lembro que começou Uber, começou a ficar muito fraco, a concorrência era muito desleal, aí eu recebi uma, uma proposta, aí eu me divorciei pessoal, meu casamento infelizmente não deu certo, tive que dividir as coisas, e aí eu recebi uma proposta, dessa empresa que eu estou até hoje, e pra cá, tô aqui, posso falar uma coisa pra vocês, eu organizei a minha vida, trabalhar por conta é bom, é bom, você não tem patrão, você que faz seu horário, mas, é muita coisa gente, nossa, é muita despesa, se você não for uma pessoa, que tem um controle de tudo, mas minuciosamente, é difícil, eu não sou essa pessoa, eu não, não sei muito controlar isso não, até porque eu tinha muito serviço, eu recebia chamado toda hora pra viajar, não tinha muito tempo, quando eu estava casado, a minha ex-mulher até que me ajudou um pouco no começo, mas, aí, depois que eu entrei a trabalhar aqui, que hoje eu sou registrado, sou CLT, sou funcionário, registrado, compro horário, enfim, mas eu consegui organizar a minha vida, graças a Deus, entrando aqui na estrada pessoal, pegando aqui a rodovia, SP340, aí teve um inscrito, acho que é Vladimir o nome dele, ele me perguntou umas dicas sobre trabalhar de motorista, que ele tem vontade, gente, é aquilo que eu falo, eu acho que todo trabalho tem o lado bom e o lado ruim, né, o lado bom desse trabalho meu, que eu não tenho rotina, cada dia eu estou num lugar, ontem eu fui para Guarulhos, depois andei aqui no Jumaçu, hoje estou indo para o Guarujá, amanhã eu já nem sei o que eu vou fazer ainda, porque ainda não me passaram a agenda da semana, só que assim, você, eu, no meu caso, eu hoje estou bem, porque eu estou numa empresa, eu trabalho de segunda a sexta, mas trabalhar por conta, no caso, esse rapaz, ele quer trabalhar por conta de motorista, você não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem natal, porque você não pode rejeitar viagem quando aparece, como eu falei, as despesas são muitas, é combustível, que é muito caro, é pedágio, que é caro, é manutenção do carro, e o carro tem que estar em dia, imaginou você, alguém te contratar para você levar até o aeroporto, a pessoa vai pegar um voo, vai viajar, e você sai com o carro sem estar em dia, de qualquer jeito, aí o carro quebra no meio do caminho, essa pessoa perde a viagem, e aí? Não é complicado, seu carro tem que estar em dia, mesmo assim ainda tem risco, de acontecer, é máquina, pode quebrar, pode furar o pneu, enfim, mas eu pessoal, graças ao bom Deus, nunca aconteceu isso comigo, de alguém perder compromisso, por questão de, do carro ter quebrado, nada, e outra coisa, graças a Deus, nunca me envolvi acidente, nesses 21 anos, até esse exato momento, sempre fui e voltei, em paz, tranquilo, graças a Deus, eu nunca saio de casa, sem fazer minha oração, pedir a proteção de Deus, mesmo na estrada aqui, sempre estou em contato com Deus, em pensamento, e também tenho que fazer a minha parte, tomar todos os cuidados, não abusar, andar dentro do limite da estrada, e é isso aí, pessoal, então tá bom, vamos encerrar esse vídeo, por aqui, para ele não ficar muito longo, mais para frente, a gente grava outro, tá bom, chuvinha está começando a aumentar, fica mais esse vídeo para a conta, fica aqui meu muito obrigado, meu abraço, para você, que me acompanhou até agora, não esqueçam aí, do seu like, do seu joinha, nós nos vemos, no nosso próximo encontro, tá bom pessoal, forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, fui!